Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia da nossa 20ª Jornada de Informática do Uniarachá. Agradecer a presença de todos, nossos alunos de sistemas de informação, análise de desenvolvimento de sistemas, espalhados por esse Brasil. Agradecer mais uma vez a presença do professor Robson, professor Maurício, em especial ao Juliano Cristian, nosso parceiro de uma época média, mas está se tornando um parceiro de longo prazo já, que vai construir diversos projetos conosco. Fez um trabalho muito legal com o pessoal aqui na Achar na criação e desenvolvimento de jogos. O ano passado participou conosco também, falando sobre a construção e o processo de desenvolvimento de jogos. E hoje vem falar conosco um pouquinho sobre a inovação utilizando a plataforma de cloud da AWS. O Juliano, ele é AWS Hero, tem uma longa experiência em startups de jogos, de desenvolvimento e conhece bastante desse mercado. E o Juliano vai trazer para nós hoje uma experiência muito bacana sobre este cenário, sobre como a AWS pode impulsionar a startup de vocês, ou a ideia de vocês, tirar essa ideia do papel, levar essa ideia de fato à execução. E quais são os caminhos que a gente precisa trilhar para conseguir um benefício financeiro muito legal num momento de início de uma solução que vocês idealizam. A gente passa muito por isso num momento inicial da empresa, onde a infraestrutura fica muito pesada financeiramente. Você tem poucos clientes, a gente começa engatinhando ali e a AWS tem um conjunto de soluções, um parque muito interessante para que a gente possa escolher a melhor solução e principalmente, o Juliano vai comentar bastante, desse time de profissionais da AWS que fica ali por trás dando o suporte necessário para a gente. Pessoal, a AWS não patrocinou o nosso evento não, a gente está falando aqui é de coração aberto mesmo, é porque a gente sabe da qualidade. Então, o Mauricinho utiliza bastante, o professor Robson conhece bastante também, inclusive está fazendo alguns treinamentos na própria plataforma da AWS, o professor Nazir, Moreira, o professor Humberto também está com uma experiência muito legal em nuvem e o Juliano vem trazer uma visão aqui, lá de dentro da AWS, de como é que as empresas se portam, o que elas podem fazer de melhorias para conseguir evoluir ainda mais os seus negócios. Juliano, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre, sempre contribuindo conosco, na maior boa vontade, na maior disposição. Isso é muito importante para a nossa região aqui, para os nossos alunos, porque mostra a integração da universidade com uma grande empresa que é a AWS e seus colaboradores. Muito obrigado, Juliano, fica à vontade, daqui a pouquinho a gente vai te encher de perguntas no final e no finalzinho dá uma surpresinha para o pessoal, né, Juliano? Daqui a pouquinho a gente conversa com eles. Boa noite, pessoal, professor Renato, Robson, Maurício e demais professores e pessoal que estão nos acompanhando aí pelo YouTube da Uniaraxá. Enfim, é uma satisfação estar aqui com vocês, batendo um papo novamente, fazendo parte de outras, de grandes atividades que a Uniaraxá sempre promove e realiza para trazer conhecimentos e agregar conteúdos inovadores para os seus alunos, trazer um pouco dessa experiência de mercado também, né, que isso é muito importante, a vivência do profissional, né? E hoje a gente bateu um papo sobre cloud computing, conectado com startups, com projetos, então vai ser uma noite bem bacana. Eu agradeço desde já ao professor Renato e coordenador, em nome de todo aí o corpo docente do curso de sistema de formação, enfim, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar com vocês mais uma vez. Eu vou compartilhar minha tela para a gente não perder tempo, para nós iniciarmos. Vou pedir a algum dos professores para confirmar para mim se carregou a apresentação, por gentileza. Prontinho. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, durante a nossa conversa, né, eu vou passar o conteúdo para vocês. No final, né, nossos colegas e professores da Uniaraxá estão ali no chat controlando as perguntas para a gente responder, trocar uma ideia com vocês no final, tá? Perguntas e dúvidas, fiquem à vontade, deixem ali no chat da transmissão, que depois a gente vai passar e eu vou respondendo para vocês. Vou passar parte do conteúdo aqui, né, no que a gente vai trabalhar na apresentação, depois eu vou entrar lá na plataforma da nuvem, da AWS, para a gente evoluir e começar a mostrar alguns recursos interessantes para vocês. Eu vou trabalhar tanto para quem já conhece alguma coisa da nuvem, e para quem também não conhece, né? Representando rapidamente, Juliano Cris, já estou localizado em Santa Catarina, né, estou em Floripa, sou mineiro, sou de São João del Rey, tá? Então, sou do interior de Minas Gerais. Já são aí sete anos como líder de comunidades técnicas da AWS, com soluções voltadas para cloud computing, ligadas a startup e a desenvolvimento de jogos também. Então, o meu trabalho com as comunidades, comunidades envolve o quê? Os estudantes, os universitários, envolve as empresas, as startups, incubadoras, aceleradoras, é de levar, né, esse conhecimento técnico das oportunidades para várias áreas, né, utilizando as ferramentas da AWS. Então, o reconhecimento hoje de comunidades entra como a AWS Hero, né, é o nível máximo de comunidades dentro da Amazon, né, é o trabalho que é feito com as comunidades, levando o conhecimento, a informação e etc. Além disso, tem as comunidades espalhadas por várias partes do Brasil, eu coordeno algumas delas, né, você pode ter uma comunidade da AWS na sua cidade, na sua região, se você quiser, e nessa comunidade, une-se profissionais, estudantes, as pessoas interessadas que querem compartilhar conhecimento sobre aquela tecnologia, desenvolver projetos, conectar negócios, né. Então, a comunidade não é somente para estudar, é para ter oportunidade também para gerar negócios, né, gerar o fomento. Então, se alguém quiser, em algum momento, criar alguma comunidade, ou saber como que funciona o processo para participar de alguma, eu vou deixar o meu contato no final, ou pode perguntar também, que a gente responde, tá. Além disso, eu tenho duas startups, uma chamada Game Business Academy, que é uma startup voltada para a pré-aceleração de desenvolvimento de jogos digitais, para a pré-aceleração de e-esportes, para a pré-aceleração de soluções de gamification, serious games, advergames, enfim. Nós conhecemos projetos ligados a jogos, jogos para educação, jogos para treinamento, jogos comuns, né, jogos casuais, e a gente trabalha com a pré-aceleração para colocar esses produtos, essas startups de jogos no mercado. E também tenho a Startups Business, que é uma startup voltada para outros projetos, para o mercado, e que não são games, né. Então, ao contrário do Game Business, o Startups Business, ele visa dar atração, pré-aceleração, mentorias, apoio de negócios com investidores, investidores anjos, com startups de outras áreas. Imagina uma startup com um projeto para a área educacional, para a área de saúde, para a medicina, para o agronegócio, né, startups de outras áreas. Então, quem quiser conhecer depois, é só procurar aí Startups Business, Game Business, que vocês vão conhecer os nossos trabalhos de pré-aceleração online. Tem até algumas chamadas para participar com a gente de forma gratuita. Então, é bem interessante vocês aproveitarem essas oportunidades, ok? Bom, a gente entra nessa questão, já focando no conteúdo, né, entrando nessa parte de inovação, de Cloud Computing, e de início a gente vem trazendo a informação de que a nuvem, né, o Cloud Computing, ela se faz totalmente presente na questão inovadora, ou seja, disruptividade. O que é isso, Juliano? É você ser dinâmico, é você trazer uma solução diferente para o mercado. Independente se a sua startup é da área de tecnologia ou não. Independente se o seu projeto, se a sua ideia é da área de tecnologia, é da área de alimentação, é da área do artesanato, do agronegócio, da agroindústria, não importa. Inovar é você trazer algo inovador para que o seu cliente tenha um produto com diferencial. E antes de eu entrar na parte técnica da nuvem, eu gosto de mostrar isso porque as pessoas às vezes acham que inovação é só na parte tecnológica, é só na TI, é só na parte técnica, mas não. A inovação, igual vocês estão vendo aqui nessa tela, ela compete, então, em vários requisitos. Por exemplo, a inovação dos negócios, você oferecer uma experiência inovadora, o seu cliente, a forma que ele acessa o seu produto, a forma que ele compra o seu produto, a forma que você disponibiliza o atendimento, a forma que você entrega. A experiência inovadora está conectada à inovação. É uma estratégia importante para o seu negócio, para o seu projeto, para a sua startup acontecer. Além disso, existe a inovação na questão pessoal, que é a inovação em gestão. equipes, pessoas, existem técnicas, metodologias, formas de trabalho, de forma inovadora, de uma maneira que os seus colaboradores, as equipes das empresas, as equipes de trabalho, estejam sempre comprometidas, mas também motivadas para desenvolverem o projeto, aquele produto, para que a tecnologia também funcione de uma forma eficaz. Aí entra a inovação de produto ou serviço. Ou seja, nós precisamos de pessoas inovadoras com ideias fora da caixa para que a tecnologia execute aquela ideia que a pessoa está pensando em desenvolver, aquela ideia que uma equipe de uma startup, de um projeto, está pensando em desenvolver. Então, tudo isso, pessoas, negócios, tecnologias, estão todos conectados, relacionados à inovação. Isso é muito importante. Eu gosto de mostrar isso porque é algo que a gente aprende muito e alguns trabalhos de mentorias lá do Vale do Silício para a gente abrir a nossa visão e ter um prisma, ter uma visão de que a inovação, a tecnologia, principalmente, ela é um dos itens da inovação. Então, tem outras questões que são importantes também para que a empresa, o projeto, o seu produto, seja inovador. Mas, como inovar na sua empresa? Então, quando você pensa, poxa, será que a minha ideia vai dar certo? Será que... Eu já olhei, tem concorrente, não tem concorrente do meu produto, do meu projeto, mas, se você parar para analisar, você tem que entender que, independente disso também, você tem que procurar inovar sempre. E, nisso, tem várias questões importantes para você inovar, tanto na parte de sistemas, que envolve a parte de TI, a parte operacional, que são a forma que você atende os seus clientes e a forma que você cuida também dos seus colaboradores, a qualidade do trabalho, a organização. A inovação entra também junto, por quê? A inovação é a criatividade, é você trazer novas ideias. A questão da governança, já dentro de uma empresa, dentro de uma startup, dentro de uma aceleradora, por exemplo, trabalha muito isso, os projetos, as organizações desses projetos, as equipes. O time comercial é muito importante, se você for analisar, é como se fosse a equipe de uma startup, de uma empresa, que trabalha a inovação. A parte cultural, para você manter a eficácia dos colaboradores, ou seja, identificar os talentos, aqueles funcionários que você investe neles, eles vão se desenvolverem. Então, tem todo um trabalho de valorização de desenvolvimento organizacional, valorização de equipe, motivacional. A equipe financeira também tem algo muito importante na inovação, que é você estar otimizando os gastos. Hoje, a gente tem sistemas, tecnologias, desde business, inteligência, até outros recursos para você estar trabalhando melhor o gerenciamento dos riscos, a questão de financiamento, a questão de valores, etc. Então, dentro de um... Aqui é uma forma mais ampla. Dentro de uma startup, dentro de um projeto, a inovação passa por vários setores, por vários segmentos. É muito importante ter essa visão. E, é claro, a tecnologia, a TI, a nuvem é uma das partes dessa questão da inovação. E, quando a gente fala em inovação, existem várias empresas no ecossistema, no mercado, no mundo, etc. E, hoje, a gente fala um pouco sobre a AWS. A AWS, para quem não conhece, é a tecnologia, o Cloud Computing, estrutura de nuvem, de cloud da Amazon. Para que todos conheçam a loja virtual, o e-commerce da Amazon, da Amazon, cada um pronuncia de um jeito, enfim. E a Amazon é um dos próprios cases da AWS. Tudo que ela utiliza na inteligência do e-commerce, do site, a forma que as coisas são trabalhadas, a inteligência de código, de banco de dados, de big data, que está por trás do site da Amazon.com.br, que é gigantesca, aliada à inteligência artificial, etc. Todos esses serviços são utilizados através da nuvem da AWS, que é, então, a estrutura de Cloud Computing que a Amazon tem, que ela utiliza, e que ela também comercializa, que vários outros parceiros utilizam. a gente pode citar que são públicos, que a gente pode comentar, tipo o Spotify, que são mais de 3 mil músicas por mês colocadas na nuvem, tudo na nuvem da AWS. Aí você começa a ver, tem o Amazon Prime, que vocês já conhecem, aí tem o Netflix também, e entre outros. Várias empresas, Uber, o próprio Dropbox está lá dentro da AWS, iFood, e por aí vai. Então, a nuvem, essa questão da tecnologia, ela vem muito forte, inovando, e quando você vê esses cases, essas empresas, utilizando esses serviços e aparecendo de uma forma muito rápida, você começa a entender como que a Cloud, como que as nuvens, têm um papel importante. Por quê? Porque traz a tecnologia, traz esse poder tecnológico para que a startup evolua, ela cresça tecnologicamente de uma forma exponencial. de uma forma bem rápida, isso é muito importante. Só que nós chamamos, pessoal, de inovação tecnológica. Ou seja, às vezes, o seu projeto, a sua startup, a sua empresa, não é uma empresa de produto tecnológico, mas você tem a TI, você tem a inovação tecnológica, porque você vai ter que ter um site, você vai ter que ter um e-mail, você vai ter que ter alguma coisa, um sistema de gerenciamento, que seja um simples ERP, um CRM, ou um sistema mais, enfim, conforme a estratégia do seu negócio. Agora, se você é uma startup, ou está iniciando um projeto, ou quer ter uma startup na área de TI, aí que a inovação tecnológica é constante, porque é tudo em cima de códigos, a inteligência está em cima dos dados e dos códigos. E aí, nesse sentido, o Cloud Compute, a inovação, ela vem nessa questão, assim, de economia, praticidade, vários itens. A computação nuvem, ela vem para ajudar essas estratégias, essas ideias. Você desenvolveu o seu produto de uma forma rápida e colocar ele para funcionar na nuvem, uma nuvem econômica, o momento que a sociedade vive hoje, uma nuvem que não vai te gerar despesas, principalmente quando você está começando o seu negócio. Então, a gente tem que ter essa visão de gestão de negócios, gestão técnica, gestão de TI, gestão de tecnologia de informação para essas situações. e algo muito forte que a AWS trabalha e que ela autoriza nós, de comunidades aqui fora, a gente tornar público, a gente comentar, é o apoio à inovação. As comunidades, os parceiros nossos, as empresas que nós atendemos, os parceiros, as instituições de ensino têm todo um aparato para ter uma tecnologia disponível, muitas delas até de forma gratuita, que eu vou mostrar logo ali na frente, para que você possa testar, utilizar. Nós sabemos que tem vários padrões, várias tecnologias hoje disponíveis de Cloud Compute. Nós temos a Oracle, sem falar da Google Cloud, sem falar do Wesley, da Microsoft, tem o Alibaba, enfim. Então, são vários os players hoje no mercado que trabalham com a inovação, principalmente com o Cloud Compute, oferecendo seus serviços de nuvem. E aquilo, a melhor nuvem, eu sempre sou muito transparente nas minhas colocações, é aquela que vai te gerar economia, que vai te trazer benefício e é aquela nuvem que vai ter a arquitetura, que vai ter todo o aparato tecnológico que vai agregar ao seu projeto. Aquela ferramenta que vai ser boa para o seu projeto, para o seu produto, que deu certo no seu pipeline de desenvolvimento, na criação do seu produto, da sua inteligência, etc. E um dos itens mais levados em conta hoje, pessoal, e isso em todos os cantos do planeta, é a redução de custos. Porque é aquela coisa de você ter que parar a aplicação, porque vai ter que reiniciar o servidor. O servidor deu problema. Não tinha uma fonte redundante, a fonte queimou e a máquina desligou. Deu um problema lá no sistema operacional. Enfim, várias coisas acontecem. Então, quando você está em nuvem, você tem as máquinas virtuais, as chamadas instâncias, todas duplicadas, como se fosse backups, numa linguagem bem simples. Então, essa redundância, se um servidor, um equipamento der problema, já é ativado outro, já é configurado isso, para que a aplicação entre no ar ali e não pare. Então, o seu cliente, muitas das vezes, nem vai perceber que a aplicação deu algum probleminha, deu um pico, uma oscilação no pico de serviço ali na web. Então, aquele aplicativo, aquele e-commerce, não tem perda e nem despesas. Então, a redução de custos entra nisso também. Sem falar que você não precisa de ter um ambiente com data center seu, com rack servidor, monitoramento 24 por 7, ar-condicionado ligado o tempo todo, para aclimatizar a sala, porque os servidores precisam de um ambiente todo preparado. E a segurança, porque ali estão os dados, toda a questão da sua empresa, ainda mais agora lidando com o LGPD, enfim, as questões são mais críticas ainda com relação ao vazamento e roubo de dados. Então, essa questão de redução de custos, a nuvem ajuda também, porque você paga somente aquilo que você usa. E essa segurança, essa proteção, essa redundância, você tem isso disponível na KWS. além de outros benefícios, como flexibilidade. Exemplo, Natal, Black Friday, nós tivemos Dia das Mães, vem alguma coisa agora para o Dia dos Namorados, que são datas importantes, Dia dos Pais, mas principalmente Dia das Mães e Natal e Black Friday são épocas que o e-commerce, ainda mais agora em tempo de pandemia. Então, quem está conseguindo comprar, está comprando online. Enfim, algo que o e-commerce já estava crescendo com um ano e pouco de pandemia, pessoal, mas os números que nós temos das pesquisas oficiais é que o e-commerce tem crescido cada vez mais nesse tempo, mesmo com essa crise financeira que nós estamos passando. Então, o que acontece com essa crise econômica? Então, o que acontece? A flexibilidade entra em quê? Você pode deixar um servidor preparado para o Natal para ele receber lá 10 mil acessos, 10 mil usuários ao mesmo tempo. Depois que passar o Natal, esse servidor, você pode, na configuração, com poucos cliques, você diminuir a carga, a potência dele, menos memória, menos processador. Você vai ter menos pessoas acessando, então você vai economizar. Então, você vai dimensionando a potência da nuvem do servidor para rodar o aplicativo, o site, o sistema, enfim, a sua aplicação conforme a sua demanda. Então, é flexibilidade nesse sentido. Colaboração não precisa nem de entrar em muitos detalhes. o próprio sistema que nós estamos utilizando para transmitir essa live, transmitindo para vocês, todos assistindo pela nuvem, o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, enfim, essa integração, essa colaboração é muito importante, além de você estar compartilhando projetos, documentos com vários sistemas. A questão mais técnica de um outro benefício, atualização de software, você pode programar isso, você pode deixar uma outra instância com a aplicação funcionando e você atualiza uma instância e vai fazendo os testes, vai validando, deixa o ambiente de testes ali separado. Se der ok, aí você sobe ela e vai monitorando, depois você atualiza a outra. Então, você tem vários benefícios aí de deploy, de atualização de sistemas programados na nuvem de uma forma que você não tem que parar a aplicação, parar o servidor para atualizar. Ah, deu um erro, cara, vou ter que voltar e a aplicação está fora do ar. Então, com a nuvem não tem isso. A mobilidade, onde você está, você tendo uma conexão de internet, você acessa de qualquer dispositivo o seu servidor, a sua aplicação. Prevenção e perda de dados, entra em backup, redundância, e segurança também, esses dois itens caminham juntos, está mais agora em tempos de LGPD, na lei geral de proteção de dados. E a AWS é muito rígida com relação a isso, a gente sabe que a nuvem, ela sempre teve os desafios, será que é seguro mesmo deixar os dados na nuvem, é confiante? Só que agora acabou, principalmente agora em tempos de pandemia, tem muitas instituições, muitas empresas que não tinham essa visão de colocar os dados em nuvem e agora está indo para a nuvem, estão vendo que estão economizando, você não tem que chamar o técnico para ir lá, mexer no seu servidor, ficar com a máquina um dia parada, com a nuvem não tem isso. E quando a gente entra no quesito de proteção, prevenção de dados, backup, segurança desautomatizada, redundância, um servidor deu problema, o outro já entra automaticamente, você pode pôr quantos servidores escalar, quantos servidores você desejar, e por regiões, isso é importante, você pode ter um servidor no data center do Brasil, e o mesmo conteúdo no servidor no data center da Europa, se der um problema aqui no backbone, na fibra importante do Brasil e a internet parar, a sua aplicação vai ser acessada daquele backbone, daquele servidor que está lá na Europa. Então, tem várias coisas, várias técnicas de rede também que são implementadas que a AWS trabalha, além da segurança, então a gente vê que o próprio Pentágono, FBI, o governo americano, a NASA e vários outros utilizam essa questão da nuvem, da AWS, e com essa segurança, então essas grandes instituições utilizando, haja visto que o volume de projeto deles e o sigilo é extremo, imagina a NASA, imagina a Pentágono, e você ter isso tudo armazenado na nuvem, e validando essa segurança, então isso ajuda muito. Produtividade, você ganha tempo, você acessou, conectou, já está trabalhando, e o baixo custo, por que baixo custo? O baixo custo porque você paga por aquilo que você utiliza, e hoje a AWS cobra, já está um tempo, na verdade, já cobrando por segundo, então é aquilo, a luz está desligada, você não está pagando, a luz foi acendida, a máquina foi ligada, aí você começa a pagar, e é cobrado por segundo, não tem essa coisa de, ah, o servidor está ligado no fim de semana, mas ninguém está acessando o site, ninguém está comprando nada no site, ninguém está visitando, mas a máquina está ligada, você está consumindo processamento, você está consumindo disco, HD, você está consumindo banda, então, poxa, não faz muito sentido, antes era assim, agora não, é só quando tem essas requisições e é cobrado por segundo, então, isso é muito interessante ter essa visão. E aí, dentro das áreas, aqui é só um resumo, não tem tudo, a AWS, a nuvem da Amazon, ela possui tecnologias, ferramentas, estrutura, soluções, para você desenvolver a sua ideia, independente, se a sua ideia é para IoT, se é uma aplicação de banco, se é uma inteligência artificial, se é machine learning, se é robótica, se é marketing digital, se você quer trabalhar com segurança da informação, armazenamento de dados, computação quântica, enfim, containers e por aí vai, a gente fala muito de website, aplicativos, mas a AWS, ela tem, hoje, uma vasta opção aí, de ferramentas, de soluções, de nuvem, para você colocar em qualquer projeto que você querer utilizar. Deixa eu só mudar de tela aqui um minutinho, compartilhar aqui com vocês. Aqui nós temos um site que é o nível gratuito da AWS, eu já vou mostrar, o que acontece? Aqui, gente, em aws.amazon.com, ele já vai abrir o site em português para vocês, você pode criar uma conta, ok? Ou então, se você for no Google, conta gratuita, ou então, se você for no Google e colocar a AWS Free, você vai cair nesse site aqui, que é o gratuito da AWS. A mesma coisa do que eu mostrei anteriormente, é que aqui ele mostra todos os serviços que são gratuitos ou que você pode utilizar durante um ano, um ano gratuito, igual está mostrando aqui. E aqui do lado da esquerda, tem um detalhamento, por exemplo, se eu quero os serviços da nuvem da Amazon, que são sempre, presta atenção, sempre gratuitos, se eu filtrar aqui, ele vai mostrar aqui para mim tudo que vai ser sempre gratuita. Ou então, em cima daquela quantidade que eles estão mostrando ali. Então, você começa a ver que tem uma possibilidade muito grande de você entender e ver, usar para testar, para ver se faz sentido para o seu projeto, para a sua ferramenta, para conhecer, para estudar. Se você marcar 12 meses, ele vai te mostrar todos os serviços que são gratuitos durante um ano. São várias páginas aqui com muita coisa. Aí tem inteligência artificial, container, a parte de servidores para jogos, inteligência artificial para imagem, reconhecimento de voz e por aí vai. E aqui embaixo, pessoal, é interessante que tenha as categorias. Então, cara, eu quero ver, por exemplo, web, plataforma, móvel, front-end. Aí ele vai me dar os serviços para esse tipo de categoria. O Amazon IPI Gateway, o Amazon Cognito e por aí vai. O DeVice Farm. Então, ele vai te mostrando o que está disponível. Ah, quero ver Machine Learning. Beleza. Ele já carrega aqui, Amazon Lex, Amazon Poly, Recognition e por aí vai. Compre-rend. Tudo para aquele serviço que você escolheu. Então, é muito bacana você ver que tem várias oportunidades e você pode usar isso gratuito, seja na tua casa, na universidade, no seu projeto. Ô, Juliano, e depois dos 12 meses, o que acontece? A Amazon vai começar a me cobrar? Sim. Como? Quando vai vencer os 12 meses, você vai receber os alertas, as informações no seu e-mail. O e-mail que você cadastrou. Olha, está expirando o seu tempo, você deseja continuar sim ou não? Aí eles explicam se você vai continuar, vai começar a cobrar, vai cobrar no cartão de crédito, vai vir na fatura do próximo mês, depois que vencer os 12 meses. Se você não quiser continuar porque vai começar a pagar, não tem problema. Você pode cancelar, eles vão te dar um período para você baixar o seu material, se tem alguma coisa que você quer pegar de código, se você não tem repositório, mas é muito difícil isso acontecer, porque quando está na nuvem a galera já tem isso em outro repositório guardado e tal. então é bem tranquilo, então fica a dica para vocês entenderem que tem as opções gratuitas, pode ser para você, para a sua startup e etc. E no site do aws.amazon.com quando você faz o login, quando você entra com a sua conta, ele vai carregar essa interface aqui, essa tela do console. E aqui dentro do console, nós temos todos os serviços. então se eu vir aqui em services, aqui no alto, ele vai carregar todas as categorias para nós. Então, por exemplo, um serviço da AWS para comunicação com satélite, tem um ground station, se eu clicar aqui ele vai abrir a plataforma para eu começar a trabalhar com ela. Ah, eu quero alguma coisa para robótica, tem um AWS robomaker. Ah, tem um machine learning, cara, a AWS é excelente em machine learning. olha quanta coisa que tem, tudo validado, utilizado por inúmeras empresas. Tem serviço de machine learning aqui para várias coisas, não só para aprendizado de máquina, mas para conexão com o comando de voz, interpretação de texto, tem sim, detecção de fraude, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Questão de DevOps com machine learning, tem muita coisa interessante. Então, dentro do banco de dados, a galera usa muito, cara, relacional no relacional, não importa, trabalho com NoSQL, não tem problema. Todas as plataformas de banco da AWS, é muito utilizado o RDS, o DynamoDB também, todos eles você consegue trabalhar com qualquer tipo de linguagem de banco de dados. Independente se você está trabalhando com banco de dados particular, pago, ou banco de dados gratuito, tipo um Postgre e outros, não tem problema, todos vão rodar tranquilo. Então, dentro da, quando você entra no painel, você tem todas essas opções, cara, para várias, análise de dados, muita coisa também para Big Data, etc. Segurança e conformidade, olha, muita coisa também, tanto segurança segurança de chaves de acesso, o inspector para a questão de segurança e de fraudes, tem muita coisa para a segurança da informação, sabe? Detectivo de ameaças dentro da sua infra, da sua nuvem, tem alguma coisa que não está configurado legal, que pode abrir alguma brecha ali de segurança, internet das coisas, IoT, tem muita coisa também na AWS, sabe? Para jogos, para containers, a parte de deploy, tanto o deploy automatizado ou só a parte de commit, tem muita coisa, só para fazer build, tem o code build, tem o code commit muito utilizado, que é gratuito também, o code deploy ajuda você a fazer deploy automatizado, você consegue conectar ele com o GitLab, GitHub, enfim, a intenção da Amazon é fazer concorrência com eles, é você ter um serviço diferenciado para agregar valor, então tem muita coisa que dá para usar, que dá para entender, dá para conhecer, e dentro que a galera usa muito, que o pessoal usa muito para as startups, para os projetos que estão começando, utiliza-se muito a parte de computação, que aqui tem o EC2, o EC2, ele entra na categoria de instância, são as máquinas virtuais, quando você clica, ele abre a página daquele serviço, então eu cliquei no EC2, ele carregou isso aqui para a gente, onde você vai criar o seu servidor, você vai criar a sua máquina virtual, seja com Windows ou com Linux, você escolhe o sistema operacional, e aqui tem toda a documentação, se você não conhece nada, tudo certinho para você começar a organizar, a criar uma instância, a instância é o novo nome que a gente utiliza agora no lugar de máquina virtual, então tem muita coisa interessante, onde você pode configurar, escolher uma instância, quando você vai criar uma instância, o servidor, igual eu estou te mostrando aqui, primeira coisa, você vai escolher a imagem da máquina, então você tem o Amazon Linux, que é o próprio Linux da Amazon, que ela desenvolveu, aí você tem Red Hat, SUSE, por aí vai, tem o Windows Server, se você vai trabalhar só com banco de dados, você pode usar o RDS, não precisa de ter o sistema operacional para depois ter o gerenciador de banco, você já pode ir para o RDS direto, e tem vários outros, tem o Ubuntu, e tem as versões de Windows Server, tem Debian, você escolhe a distribuição que você quer, então além de você escolher o software, por exemplo, vou deixar ali o, vamos pegar o Ubuntu aqui, Ubuntu Server 64 bits, beleza, aí você vai escolher a configuração do hardware agora, o tipo da instância, ou seja, você vai escolher o hardware, a configuração da máquina, importante isso aqui, pessoal, para você validar, para você testar, e para a sua máquina, T2 Micro, qualificado para nível gratuito, quando tem essa tarjetinha aqui verde, é uma instância, é um servidor que você consegue utilizar ela gratuita nos 12 primeiros meses, está vendo? Então você vai usar gratuito durante um ano, ela tem um núcleo de processador, está com 1 GB de RAM, o HD dela é um EBS, não é um HD melhor, um SSD da vida, por exemplo, mas tem máquinas com SSD, placa de rede padrão, é moderada, baixa, a velocidade dela, agora você tem máquinas que você pode utilizar, mas ela não é gratuita, se você vem aqui, por exemplo, tem as máquinas mais, por exemplo, tem uma de avaliação aqui, com dois núcleos de processadores, a T4G Micro, está vendo? Roda até 5 GB de Ethernet, uma placa de rede melhor, de 5 GB, uma placa de rede melhor, ela já tem essa placa, está disponível para avaliação, tem um tempo para você utilizar, agora, esses que não tem nada escrito, você vai pagar, se eu vir aqui agora, eu tenho a conta gratuita, mas eu estou configurando o servidor, com essa configuração aqui, eu vou pagar por ela, porque ela não está no pacote gratuito, então, a gente gosta de mostrar isso, porque isso entra na questão da gestão, pessoal, na gestão de nuvem, gestão de tecnologia da informação, olha isso aqui, cara, ele tem 36 núcleos de processadores, a 9XL, 72 GB de RAM, ainda não é top não, porque ela tem um HD e ABS, está vendo? Não é um SSD ainda não, mas é uma placa gigabit Ethernet, tem HD e SSD? Tem, tem, então, nós temos aqui, a metal, com 96 núcleos de processamento, 192 GB de RAM, e ela tem 4 SSD de 900 GB cada um, e a placa de rede até 25 GB, bit, tá? Isso aqui é a placa e equipamento para altíssimo processamento. Pô, Juliano, 96 núcleos de processador, esse tampo de memória RAM, isso aqui, gente, para trabalhar com efeito especial, para trabalhar com games, com aplicações pesadas, pessoal que trabalha com simulação aí de neurônios, etc, pessoal da medicina, física nuclear, utiliza muito esse tipo de equipamento, né? Isso, e tem coisa maior ainda, tá? Pessoal que trabalha com filmes, efeitos especiais, tipo Marvel, a DC Comics, né? O pessoal da Lucas Filmes, a indústria de jogos nem se fala, né? A Riot, Ubisoft, a Bandai, a Epic Games, pode ver que eu não falei de placa 3D ainda, né? Tem servidores aqui maior ainda para games e para filme, para gerar os efeitos especiais, né? Então, é tudo em instância, estou mostrando aqui para vocês entenderem. Então, você escolhe o processamento, você escolhe a configuração do hardware de servidor, você escolhe o sistema operacional, e depois eles vão e criam, a máquina já, você dá um verificar ali, ele mostra, escolheu o Mutu Server, né? Lá no início, a versão do sistema operacional, poderia pôr o Windows? Juliano, se eu escolher o Windows, eu pago pela licença do Windows? Não. A AWS, ela já coloca o Windows Server para você ali, com licença, você não paga por isso, um ano também, se for aquela máquina que dá suporte para um ano. Aí você pode pôr o Windows ali, que vai ser o Windows original, tranquilo. Vem só com o Windows, tá? As outras aplicações, você configura. Como é o Ubuntu, você vai acessar ela via SSH, né? Você pode configurar depois o detalhe de IP e tal, você pode configurar as portas, tipo, só a minha faixa de IP que vai acessar essa máquina, ela vai gerar uma, uma chave, com uma senha, você cria essa chave, ela gera e depois ela cria a instância. Então, a segurança entra aqui, pessoal, ó. A gente está configurando uma instância, um servidor, e aí você escolhe, tipo, vou criar um novo par de chaves. Nome, vou colocar aqui, Uni, Ara, só para entrar referência, Uni Araxar, beleza? A chave para me acessar ao sistema operacional. Com acesso a root, com acesso com todas as permissões. E aí eu faço o download dessa chave. A AWS cria e ela vem, eu faço o download desse arquivo. Ele vem um arquivo .pen, né? Vem todo criptografado. E agora eu dou um executar, deixa eu fechar aqui, agora eu dou um executar instâncias. O que ele vai fazer? Então, já criamos a chave, escolhi a máquina, escolhi o Ubuntu, executar a instância. O que ele está fazendo? Agora ele está subindo esse servidor, essa instância para a gente. Sua instância está sendo iniciada. Então, é só aguardar um pouquinho. Então, se eu vir aqui, em serviços, computação, essa é dois, tá? Essa é dois. É isso que eu estou trabalhando agora. Vou fazer uma demo rápida aqui para vocês. Tem vários outros parâmetros que dá para configurar, tá? E aqui ele vai mostrar, instâncias em execução, zero, ou seja, ele está subindo a máquina virtual ainda. Na hora que ela estiver no ar, é em poucos minutos, não leva muito tempo não. Já vai aparecer ela aqui. Podem ver que ela já está carregando alguma coisa dela. Executando. Verificação do sistema, do status. Inicializando. Ele faz uma conferida no hardware e no sistema para ver se está ok. né? Posso pôr o nome na instância, no servidor. Uniarachar. Só para ficar ali. Opa, esse aqui é o servidor da Uniarachar. O servidor do banco de dados tal. Né? Eu posso criar os alarmes, tá? Isso aqui é importante saber configurar. Toda nuvem tem isso, tá? Essa questão de alarme. O que é isso, Juliano? Você pode configurar, por exemplo, você criar um alarme, você pode colocar assim, por exemplo, um monitoramento, onde você vai definir, tipo, cara, o que vai acontecer se esse servidor, ele atingiu 80% de carga dele, muita gente acessando, né? para ele não travar, não dar problema, não ficar lento o acesso ao meu site, à minha aplicação, ao meu aplicativo, não sei, você pode criar alertas aqui que ele vai te mostrando, né? Aí ele vai te passando para você, tem isso, tem aquilo e etc. Pode ver que já tem um outro servidor aqui, só que ele está interrompido, que era de um jogo da Game Tech que eu trabalhei mais cedo. Então, você pode criar alarme, tipo, muita gente acessando, a questão de HD, sua HD está ficando cheia, enfim, você consegue parametrizar vários itens. E esses alarmes, você recebe no teu e-mail, você recebe no seu smartphone, né? Via SMS e etc., ou por outro tipo de mensagem, indicando que, ó, o servidor está chegando a essa situação aqui. Então, você não tem que ficar vindo toda hora monitorando, né? Você já consegue automatizar. Então, tem muita coisa interessante que dá para trabalhar nessa questão do servidor. E a partir do momento que ele está rodando, tipo, subiu já a instância da Uneraxá, está executando, ó, com aquele Ubuntu já. Aí, você pode clicar nele ou pegar o IP dele depois, que ele tem aqui, ó, o IP proprietário, tá? Aí, você pode pegar essas informações de IP, DNS, essas coisas, e aí, você vai ter, ó, os DNS, ele te mostra, DNS privado, o IP, que é privado, para você não compartilhar com qualquer um, né? O IPV que é público, para você usar no SSH, no PUT, independente da aplicação que você usa para você ir lá e conectar, né? Colocando IP e tal, aquela coisa toda. Então, você pode usar várias ferramentas para você conectar no servidor e ali você começar a trabalhar com ele via linha de comando, tá? É, porque é ambiente Linux, né, galera? No caso, o Windows Server, você acessa o desktop remoto. Igual lá do Windows, lá, a área de trabalho remoto do Windows, no caso, o servidor rodando o Windows, né, você acessa o desktop remoto. Aí, você tem a interface gráfica do Windows. Você loga na máquina como se fosse um desktop remoto, tá? Só para vocês entenderem como que funciona. Então, nessa questão de você preparar uma instância, um servidor, você tem ela com sistema operacional. agora, é, configurar as portas de rede, é, bloquear as portas de contra-vulnerabilidade, as portas padrões, né, a questão de antivírus. Ah, mas lá dentro do servidor eu vou ter que pôr o meu framework que lá vai rodar uma aplicação com o banco de dados, tal. Aí, você tem que entrar dentro da instância, né, agora eu falei, conectar nela, acessar ela no SSH ou lá no desktop remoto, lá no Windows, né, acesso remoto e configurar o ambiente. A AWS, a nuvem, ela te dá o hardware e o sistema operacional. Agora, o que você vai instalar no sistema operacional, como que vai ser a segurança de dados ali dentro, dentro do sistema operacional, dentro do programa, aí é contigo. Essa aplicação que você baixou lá dentro do servidor, tem uma vulnerabilidade ou não está atualizado, você não rodou um patch de correção, isso aí é tudo contigo. igual a AWS, ela não vai ficar no Windows de cada cliente corrigindo o antivírus, tal, ou aplica, não, não tem isso. A nuvem, você tem que gerenciar isso também, né, a AWS, ela segura a parte de rede, o datacenter e a camada de hardware com seus dados. Agora, a aplicação é de cada um, né, a gente tem que gerenciar isso. e existem as opções para você, na instância, você parar a instância, interromper, ah, eu subi errado, eu não quero utilizar, então você tem a opção de pegar a instância, encerrar ela, então você tem interromper, reiniciar, encerrar, então você consegue utilizar do jeito que você quiser, né, então tipo, não quero esse servidor no ar agora, eu dou um interromper ali, ele vai parar ele daqui a pouco, aí ele já não vai cobrar mais pelo servidor. né, isso é interessante. Ó, interrompendo, daqui a pouco ele muda para interrompido, que é igual esse aqui. Então, na questão de cursos que eu falei mais cedo, pessoal, a nuvem da AWS, ela vem cobrando, né, conforme aquilo que você utiliza, conforme aquilo que você consome, né, ah, eu quero excluir essa instância, beleza, ela está desligada, você pode pegar e eliminar ela também, o estado da instância é encerrar, a partir daqui, se você não tem backup, não tem nada, não vai ser desfeito não, vai perder. Quer encerrar? Quero. Então, ó, pronto. Agora, daqui a pouco, ela vai sair dessa lista aqui, que aí está excluindo de vez, está tendo um desligamento total dela do data center, do servidor e tal. Ah, perdi tudo que tinha ali? Perdeu. Você não tem no outro lugar, não tem replicado, não tem esse código, né, no repositório, acabou, né? Então, é muito importante ter essa visão, entender disso, tá? Isso, isso vai impactar em custos, tá? Isso impacta em custos, tá? Imagina, cara, se você vai embora, a gente, por exemplo, a gente termina esse, esse evento aqui hoje, que é onde era a chá, e eu deixo essa instância aqui ligada, do teste que eu fiz para vocês. Cara, ela está consumindo, ela está ligada, entendeu? Vai ter que pagar, né? Eu vou ter que pagar no caso, porque está na minha conta. Então, é importante você entender, configurar direitinho, estar administrando, para não ter problemas com isso, né? Algo importante, aqui no alto, a região, tá? Pode ver que está São Paulo, ok? Então, eu estou trabalhando no data center da AWS de São Paulo, que ele atende toda a América do Sul. Se eu pegar, por exemplo, vou lá, para a Irlanda, Europa, né? Tudo que eu for configurar, ele vai ser configurado, a instância, o servidor, e etc., vai ser lá no data center da Irlanda, lá da Europa. Pode ver que lá em cima já mudou, na frente do meu nome, Irlanda. Então, nesse caso aqui, se eu estou rodando, não tem nada, tá? Porque não subi nada. Se eu criar um servidor aqui, e ele, quando ele for ir me cobrar, na minha fatura, vai vir em dólar. Por quê? Eu tenho um serviço que está rodando fora do Brasil. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes, até com relação à região. E aqui são as regiões, a parte dos Estados Unidos, a parte da África, a parte do Pacífico, todos os data centers que a AWS tem, na Europa, no Canadá, no Oriente Médio, espalhados pelo globo todo. é bacana, porque você tem redundância, só que é aquilo, você paga pela qualidade do serviço. Se você quer algo mais em conta, você deixa configurado para a América do Sul, você vai pagar em real. E também você vai estar utilizando o tráfego aqui dentro do país. Então, pela lógica, a rede vai, vai ter que trabalhar mais rápido, do que você comunicar com o servidor lá da Europa. Você tem uma latência aí, de tráfego de dados. Por mais que a AWS, ela tenha a rede dela exclusiva para conectar o Brasil, Estados Unidos, com a América, enfim, o tráfego de dados é gigantesco. Ela tem uma rede exclusiva para isso, mas, se você está no local, com certeza, você vai ter esse resultado, inclusive aqui, no Cloud Ping. Com certeza, você vai ver uma latência diferente. Esse Cloud Ping aqui, pessoal, é uma aplicaçãozinha, o site é esse aqui, CloudPing.info. Ele faz um teste de latência. Então, aqui tem todos os datacenters da AWS, da Amazon, ok? Quando você pede para ele executar o ping, ele já começa a pingar, e ele vai te mostrando como que está a latência em cada nuvem, em cada centro de dados, em cada datacenter lá da AWS, espalhado pelo planeta. Aí a gente consegue ter uma noção. Olha que interessante. Ah, cara, eu tenho um bug, eu tenho a verba para pagar lá fora. Vou ver qual é o melhor. Ou, às vezes, você está atendendo um cliente, que a sua aplicação, a aplicação dele, tem que funcionar no datacenter, no servidor, e esse cliente não é brasileiro. Imagine que é um cliente lá de Londres. E ele pediu no contrato que os dados ficassem na nuvem, no servidor lá de Londres, da AWS lá da Europa. Então, você tem que ficar ligado nisso. Olha a diferença. América do Sul, no caso, os datacentros ficam em São Paulo, 26 milissegundos, comparando com os outros. Então, é interessante ter esses recursos para vocês conhecerem. Cloudping.info, o nome do sitezinho para fazer essa medição. Só clicou aqui no HTTP, ele vai pingando de novo, ele vai conectando, vai pingando e vai te dando a resposta, te mostrando agora como que está a conexão da rede, o tráfego ali, a velocidade em cada um desses datacentros da AWS. Bom, estava 26, vamos ver se ele vai manter. Ó, manteve, manteve 26. Às vezes eu oscilo um pouquinho, é normal, faz parte. E aí, pessoal, deixa eu voltar para cá, beleza? Além do SE2, que a gente estava falando, estão os dois interrompidos aqui, eu vou apagar o outro também, só um minutinho, e encerrar. Ok. Depois eles vão sumir daqui, some automaticamente. Além do SE2, tem um mais em conta ainda na questão de servidor, porque o SE2 você pode pôr site, blog, um sistema que você desejar, uma aplicação, enfim. E tem o LightSale também, que tem bastante recursos que você usa no SE2, e a diferença do LightSale é que ele é mais em conta, você paga mais barato ainda, né? E é bem mais fácil. E além disso, você consegue trabalhar com banco de dados, com containers, com várias outras aplicações, né? E é bem fácil de você criar, configurar, a parte de armazenamento, backup, enfim, né? Os snapshots, o backup da instância, se ela der problema, sobe a outra. Então, é muito interessante para quem quer começar, até na questão de economia, utilizar o LightSale, né? A gente sugere para a comunidade, em vez de usar o SE2, se é uma aplicação mais leve, usa o LightSale, em questão de economia, né? E você clicou ali, criar instância, é tudo bem automatizado, bem intuitivo, não tem muito mistério, então você escolhe, né? A região da instância, você pode alterar a região, a zona de disponibilidade, aqui ele está sugerindo criar nos Estados Unidos, na Virgínia. Aí se você clicar ali, você vai poder mudar, ok? Tem as opções, não tem Brasil aqui no momento, tá? E aí você escolhe também, mesmo assim fica bem mais em conta do que usar o SE2, tá? Escolhe o sistema operacional, se vai ser o Windows, ou se vai ser Linux, e ele mostra também as aplicações que você pode colocar, né? WordPress, GitLab, Jungle, e por aí vai. Tem várias plataformas aí para hospedagem, para controle de código, e etc, né? Então tem muita coisa interessante que facilita, ele já vai subindo a instância quanto ao ambiente configurado. Lá no SE2, você tem que baixar um por um, né? Baixa esse, baixa aquele, configura, né? Aqui no LightSayer, o LightSayer é mais dinâmico, é mais rápido e mais econômico, ok? Então tem muita coisa interessante que dá para utilizar, Armazenamento, o S3 é muito utilizado, o Glacier, né? O AWS Backup, né? E são muito econômicos, você paga bem pouco para você armazenar ali os seus dados, aí serve para, não é um repositório de código, tá? É mais para um volume maior, por exemplo. Você pode pôr código também, tá? Mas imagina, armazenamento de vídeo, de imagem, documentos, PDFs, né? É muito utilizado nesse sentido que eu estou falando para vocês. Então você cria um bucket, cria um baldezinho, então o S3, né? Ele entra nessa questão de você armazenar esses dados, não no HD do seu servidor, em um outro ambiente, é separado, tá? Ah, mas Juliano, eu posso deixar, posso salvar no HD daquele servidor, daquela instância? Sim, mas nas boas práticas e como a AWS tem várias ferramentas também, você pode trabalhar isolado uma ferramenta, um serviço para cada recurso que você quer, né? Então você pode escolher. Aí você coloca o nome, por exemplo, né? Daquele bucket, né? Daquele lugar que você vai armazenar, a região, né? Deixar a América do Sul, São Paulo, e aí você vai configurar ele, permissão de acesso e tal, várias coisas dá para definir, né? É bem interessante. Então, assim, tanto na questão de armazenamento de imagens, de vídeo, S3, o Glacier é muito utilizado também. Tem muita coisa interessante que dá para você utilizar na sua aplicação. Esse pessoal que está trabalhando com digitalização de documentos, né? Digitalização de papéis, pessoal de justiça, né? Cartórios, muita documentação, utiliza essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês para armazenar esses dados, né? Então, tem vários serviços que dá para utilizar. Questão de machine learning, né? Reconhecimento de voz, reconhecimento de pessoa, reconhecimento de imagem em tempo real, né? Tem muita coisa sendo utilizada aí para monitoramento do COVID, né? A câmera mede a temperatura só pela imagem do cara e já mostra como é que está e tal. Então, aqui, ó. Interessante acontecer isso aqui, ó. Escolhi um serviço e está mostrando que a região que eu estou, ela não suporta esse serviço, tá? Eu estou na região de São Paulo, lembra? Então, vou fazer um teste rápido aqui, vou pegar a Europa lá, Frankfurt. Eu clico numa região para me rodar o serviço que ele está instalado no data center daquela região. É porque ele não está disponível para São Paulo ainda. Aí a gente tem que pegar de outra região. Mas, aos poucos, a AWS vai liberando, né? Então, detecção de objetos, análise de conteúdos, o recognition ajuda muito nisso. Tem SDK, tem toda a documentação para facilitar, né? Então, isso aqui é bem tranquilo. Eu vou usar um exemplo básico aqui para vocês. Aqui ele carregou uma foto e ele faz uma análise da imagem. Está vendo, pessoal? Ele mostra, aqui nessa imagem, 98,8% tem várias imagens que são carros, 98,8% que são automóveis, veículos. Está vendo? 98,8% que são transportes, 98,3% que tem uma pessoa, tem um humano, que é a menina do skate, né? E você coloca o mouse acima, como ele vai mostrando. Imagina você ter uma ideia e montar uma aplicação, comprar smartphone, não sei o quê, imagina para a lavoura, para o agronegócio que detecta quando bate a foto daquela situação ali, ele vai mostrar se aquela verdura, aquela fruta, não sei, está com algum problema, enfim, você pode usar isso para várias coisas, né? Por falar nisso, eu falei em fruta? Eu vou subir uma imagem aqui do meu computador, quer ver? Vou fazer um upload da minha máquina, frutas, já está subindo em tempo real, o upload ele já analisa também, tá? Eu só faço o upload e ele analisa. Vamos aguardar, ele está analisando a imagem, eu acabei de subir da minha máquina. e aí ele vai ter que dar a resposta para a gente aqui do lado. Responder o que tem ali, alguma coisa vai ter que vir. Então, você pode utilizar esse tipo de recurso para você, de repente, desenvolver uma aplicação, uma ferramenta, não sei, eu estou jogando aqui no ventilador, vocês podem ter várias ideias diferentes, podem ter várias ideias diferentes. Estou jogando no ventilador para vocês terem uma noção, demorou, não era para ter demorado tanto assim, não sei se a questão com o datacenter que eu escolhi, Frankfurt, porque aí a aplicação está rodando lá. Vou esperar mais um pouquinho. Porque ele é bem rápido, já era para ter dado a resposta aqui, ele aparece aqui do lado, não apareceu nada ainda, menos Recreation, menos Response. Gera o script para você integrar com a sua aplicação, com aquilo que você está desenvolvendo. Então, é muito legal essas opções. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele, vou voltar aqui, Recognition, vou abrir ele de novo, e vou pegar de outra região. Vou pegar de Londres mesmo, aquela hora estava em Frankfurt. Vou pegar Londres, vou lá em outro datacenter. Pode ter alguma indisponibilidade lá também, enfim. Vou fazer a demo aqui. É que o deles até que estava indo, o padrão aqui dentro da terra. Foi. Vamos lá, vou fazer um upload, vou subir as frutas. da minha máquina. Vamos aguardar um pouquinho, analisando. Está vendo? Mudamos de região, agora foi. 99,8% plantas, relacionado a frutas, 99,1%. Ele vai julgando aquelas questões. Olha que massa isso aqui, já coloca até o nome. Pode ver que eu não digitei nada. Isso é fantástico. O nome, quando ele reconhece. Aqui é uma imagem relacionada à comida, que tem o melão ali, e que tem a banana. Muito legal. Muito legal. Então, isso ajuda a ter essa visão de que a inteligência artificial, o machine learning, rodando em nuvem, ajuda muito para a gente ter essa visão. Aqui ele mostra a parte de script também, do que ele analisou. Você pode pegar esse código, trabalhar na sua aplicação. é muito interessante. E sim, bem dinâmico, bem fácil. Então, detecção de objeto, detecção de imagem. Deixa eu ver um outro aqui. Isso aqui é uma outra demo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se ele vai mostrar. Olha. Eu vou mostrar a imagem. Aí ele analisou. roupa de praia, feminina, 81,6%. Muito interessante. Legal esse tipo de comparação. Análise facial. Você pode usar a mesma ferramenta. Aí ele mostra a possibilidade, tipo, de idade, uma média de idade dessa pessoa, pelos pontos que marca se ela está feliz ou não, se foi um sorriso ou não. Então, pegar uma outra aqui. Ó. As aparências, se são parecidas ou não. O que são parecidos? O nariz, os olhos. Faz toda uma comparação. Reconhecimento de imagem, contextos, o que está escrito, ele replica. Tem muita coisa, tem muita coisa que dá para utilizar, para analisar. a questão da, como que a pessoa está utilizando no trabalho, os resultados dessa pessoa, tipo, você pode colocar algo, tipo, a pessoa está protegida, não está. Você configura a aplicação para mostrar, né, se foi detectado, detectado alguma pessoa ou não. aí ele pega ali a detecção de face, né, a detecção da roupa, de como que está, se é um colaborador ou não. Tem muitas câmeras hoje que já detectam a pessoa, aparece até o nome, né. Então, essa solução, o recognition, com essa função PPE detection, dá para trabalhar o reconhecimento de pessoas. Na China tem muito disso, né. Reconhecimento de imagens aí, vira um big brother público, né, porque lá os caras estão monitorando tudo, né, sabe como é que é. Você entra no shopping, aquela, sabe aquela história que você entra no shopping numa loja, já reconhece a sua, sua cara, né, e já sabe o seu gosto, as lojas que você vai, se você está em débito, se você não está, e por aí vai, né. Se você pegou COVID, se você não pegou, um banco de dados gigantesco lá na China que eles trabalham. O recognition é um exemplo disso, tá. Então, pessoal, tem muita coisa nessa infraestrutura de nuvem da AWS, opa, deixa eu voltar aqui que eu fechei lá, que é uma forma de de você utilizar essas ferramentas, né, você pode aprender a utilizar, vou mostrar umas coisas aqui agora para aprendizado, para você aprender a utilizar, fazer testes aí na sua aplicação, fazer testes para ver se faz sentido, se vai funcionar, não vai, aprender a conhecer, até porque tem uma carência muito grande aí de profissionais aí na indústria que saibam trabalhar com a nuvem da AWS, sabe. tem várias oportunidades aí, até na própria Amazon mesmo, se você vai lá em carreiras, várias oportunidades em aberto, tá. Bom, enquanto carrega ali, vou deixar para fazer o login ali de novo, existe alguns programas, alguns projetos bem bacanas que eu vou mostrar para vocês agora, que a AWS possui e que vocês podem participar, seja vocês alunos e vocês que não são alunos da Uneraxá, aberta a comunidade como um todo. Existe esse programa aqui, a AWS Activate, tá. A AWS Activate é um programa que você recebe créditos e mentorias técnicas do time interno lá da AWS, lá de dentro da Amazon. Nós aqui de fora, nós da comunidade oficial, a gente ajuda com algumas mentorias também e tal. E aí, esses créditos você cai na sua conta, né, e você pode utilizar dentro do projeto da sua startup. Mas o bacana é que quando você participa de um programa de, é como se fosse um programa de início de aceleração dentro da AWS, isso gera um valor muito grande para a sua empresa, né, porque é diferente. Se você quer só crédito, você pode usar aquele gratuito que eu mostrei no início da nossa palestra aqui, que é esse aqui. Mas o Activate, não, o Activate é voltado para startups, sabe, existe a possibilidade de vocês conhecerem outras startups, o pessoal que cuida dos programas de startups lá dentro da AWS faz o contato com vocês, tem toda uma rede de parcerias, é muito legal. Esse programa aqui, gente, o Activate, o Spotify começou com ele, o Spotify não tinha a estrutura de nuvem para disponibilizar as músicas para o planeta inteiro de uma forma gratuita e tal, e aí eles participaram desse programa, os caras não eram conhecidos, né, vários outros também utilizam, está vendo, não é só a Juliana que está falando, está publicando aqui, está publicado. Então, tem muita coisa, pessoal de games, Ubisoft, tá, então, grandes empresas hoje, que estão grandes no mercado, utilizavam esses serviços, esse programa, isso é muito legal, e hoje está disponível para qualquer startup, para qualquer nível, você não precisa ter CNPJ, nada disso, a startup pode começar amanhã, você e mais alguém, ou você sozinho, você tendo a ideia do seu projeto, o único requisito é ter um domínio, às vezes o site nem está no ar ainda, não tem problema, mas se você tem um domínio registrado, você paga 40 reais, você tem um domínio registrado da sua startup, acabou, põe no seu nome, está tudo certo, e você consegue utilizar isso durante um ano, então, isso é muito interessante para startups, ok, startup de qualquer área, de qualquer projeto, de qualquer produto, você quer usar alguma coisa da nuvem da Amazon, quer associar a sua marca, o seu projeto, o seu nome, a uma grande instituição mundial, o Activate é para isso, ok, essa é a opção, aproveitando, falando em startup, tal, essa pegada de inovação, etc, dia 8 de junho vai ter o Startup Day virtual, tá, é um evento da Amazon, da AWS do Brasil, voltado só para conteúdos para startups utilizando tecnologia, ó, empreendedores ou fundadores de startups em fase inicial ou iniciantes interessados em aprender como fazer a sua empresa crescer, está vendo, é muito interessante, o evento é gratuito, falando com várias coisas interessantes sobre startups, né, a gente vê aí que a Nubank começou com a AWS e várias outras aí, fintechs, vários outros bancos que estão surgindo também, utilizaram também essa questão de startups, então, vale a pena vocês participarem do evento que é gratuito, que é online, né, para vocês terem acesso a conteúdos, assim, de primeiro mundo com o que tem de mais novo dentro da AWS para startups, ele não é um evento só técnico, tá, ele entra em gestão, ele entra em negócios, né, em relacionamento, então, assim, vale muito a pena, tá, então, já deixo isso aí para vocês, qualquer coisa, deixo o link ali depois no chat, então, só buscar aí no Google, Startup Day Virtual Brasil 2021, você se inscreve rapidinho, não precisa de ter a conta, não, você vem no registro aqui, ó, rapidinho, você preenche o formulário e recebe o acesso no seu e-mail, é ao vivo, tá, gente, é muito bom, conteúdo de primeira qualidade. a nível de universidades, né, existe um programa, ah, rapidamente, é, voltando aqui, no Activate, é gratuito, tá, ó, oferece gratuitamente, ok, bom, é, o Startup Day também é gratuito, né, o evento, né, é gratuito, é, o AWS, o Wave Start, né, que é do time de parceria de educação lá de dentro da Amazon, eles autorizaram eu compartilhar isso aqui com vocês, é um programa para Startup de Educação Tecnológica, então, é um acelerador da Amazon, da AWS, para você, ou o seu projeto, fazer com que a coisa aconteça dentro dessa área de Educação Tecnológica, ou seja, se você tem um projeto dentro da universidade, tá, e que esse projeto é ligado à área de Educação, você pode participar desse programa, por isso, Ed Start, Educação Inicial, ah, eu estou desenvolvendo uma ferramenta, um jogo, um sistema, enfim, é educacional, tem alguma coisa educacional, você pode participar desse programa gratuitamente também, aí você vai receber créditos, você recebe mentorias, treinamento técnico, são vários benefícios, né, oportunidade de conectar com outras empresas, gerar um network, gerar negócios, porque, cara, a partir do momento que você está num ecossistema desse aqui, meu Deus do céu, vai embora, vai embora, então, é uma virada muito grande de chave, assim, dentro de uma startup ou dentro de um projeto, ok? Aí vai ter esse outro evento aqui, a AWS Initiate, ok? Vai ser no dia 1º de junho, vou deixar o link ali depois também no chat, para vocês se inscreverem, tá? Entra nessa questão de vários programas também, para acelerar projetos aí dentro de startups, dentro de universidades, isso aqui é para todos que podem participar, é gratuito também, já está o evento aqui, com os palestrantes, o que cada um vai falar, pessoal lá de dentro da AWS, da Amazon, do Brasil, tem convidados, então vai ser bacana, tá? Assim, eles estão sempre trazendo evento para gerar esses conteúdos. Outro programa para educação, eu falei que esse aqui, o Ed Start, é para quem tem um programa voltado para educação, dentro da universidade, um projeto de aluno, um TCC, um projeto integrador, não importa o nível do projeto, tá? E tem o AWS Academy, esse aqui, qual que é a diferença? Esse aqui, pessoal, vocês podem utilizar de qualquer área, Juliano, eu estou fazendo um jogo, Juliano, eu estou fazendo alguma coisa para hotelaria, eu estou fazendo algo para o agronegócio, para o artesanato, o Academy, é para qualquer produto, para qualquer ideia, aquele outro, o Ed Start, é só para ideias educacionais, para o ensino, o Academy não, você aprende, você vai ter treinamento, você vai receber os créditos, e aí você vai desenvolver o seu projeto participando da Academy, quem está dentro da universidade, né? Eu acredito que a Uniaraxá, o professor Renato me confirma depois, no final da palestra aqui, se eles já são parceiros do Academy, tá? Acho que tem alguma coisa que a Uniaraxá estava caminhando para acontecer, tá? Então, isso é muito bacana porque isso traz um benefício muito bom para os educadores, os educadores têm acesso aos conteúdos, os estudantes também têm, os funcionários têm, todo mundo se qualifica, porque tem aula, tem treinamento, e além disso, você pode desenvolver os seus projetos acadêmicos dentro da Academy e ter o selo, né? Do AWS Academy, no seu LinkedIn, no seu currículo, na sua trajetória profissional, na sua carreira. Esse aqui, qualquer projeto, qualquer nível, pode participar, tá? Não importa o tipo do projeto. Ah, eu sou estudante de culinária, de agronomia, não importa. Se você precisa de alguma coisa tecnológica, você tem um projeto, você quer usar, você pode utilizar, né? é aberto para todas as áreas, tá certo, pessoal? Para todas as áreas. A nível de certificação, um pouco agora, mais técnico agora. Você que é da área de TI, né? Você quer ter uma certificação, a AWS, ela tem também as certificações dela, assim como a Microsoft, a Google, a Cisco, entre outros, né? Então, você pode utilizar a certificação, tem os níveis que são gratuitos, você recebe um certificado padrão da AWS, tá? E tem a certificação profissional. Essa você paga pela prova, você faz o treinamento, paga pela prova, igual a Microsoft e outras empresas, né? Igual a qualquer outra certificação, para você ter a certificação professional ou associate ou a foundational, ok? Então, para você entender que tem vários níveis. Aí tem para arquiteto de soluções, engenharia de DevOps, administrador de sistemas, desenvolvedor e por aí vai. Banco de dados, segurança, machine learning, tem várias certificações para várias áreas, né? Então, você pode utilizar dentro dessa página, tem um treinamento que é gratuito, é um certificado mais simples, ok? E tem o treinamento profissional, que é esse aqui, né? Aí você paga para fazer a prova, ok? Conforme tem as outras certificações. Então, existem várias opções, você pode começar a estudar com gratuito, porque ali dentro, quando você se cadastra, você tem videoaula, tem PDFs, né? Aí você cria uma conta gratuita, você já tem os laboratórios lá, que tem os laboratórios para você subir máquina, instalar, desinstalar, deletar, fazer o que você quiser, né? Então, você pode começar com a gratuita e depois que você está preparado, tem um dinheirinho sobrando, aí você pode investir na certificação profissional. Você já está preparado, já está acostumado, já está mais seguro. Agora, se você já está no nível maduro, você já quer tirar de cara uma certificação profissional, está tudo certo, tá? Existem essas oportunidades também, tá? Juliano? Oi? Desculpa te interromper, é só que a gente tem uma outra palestra às 8h40 agora, é só para a gente abrir para as perguntas, aí se você quiser já ir finalizando, para a gente abrir as perguntas para o pessoal interagir com a gente. Beleza, beleza, já pode abrir para as perguntas então, sem problema. Você não quer finalizar mais alguma coisa? Fique à vontade, Juliano. Eu tinha que mostrar aqui a questão da parceria nossa com a Intel para negócios inteligentes com cidades automatizadas, né? Então, vai ter um evento também em junho, posso deixar isso aqui ali no chat, acho que é interessante para essa questão de IoT e etc., desenvolver projetos assim para Smart Cities e etc., as cidades inteligentes. Então, a Intel está junto com a AWS num projeto global, acho que é interessante a cidade de vocês, a região de vocês ficar atenta para esses programas que os alunos possam desenvolver e trazer essas soluções, né? E tem a parte da comunidade que é o Centro do Desenvolvedor da Amazon, onde tem todas as comunidades ali, vocês podem entrar em contato com a gente, independente da linguagem que você trabalha, da plataforma que você trabalha, existem vários user grupos, várias comunidades espalhadas, e aí o pessoal pode, no Brasil, são várias, né? O pessoal pode entrar em contato com a gente para a gente estar ajudando, e se não tem uma comunidade próxima da sua cidade ou região, a gente pode desenvolver uma e começar a trabalhar em parceria com universidades, incubadoras, aceleradoras, e etc. E rapidamente, Renato, a última coisa que eu quero mostrar é isso aqui, que eu queria passar para o pessoal, para a galera que quiser fazer parte, falando de comunidade, tá? É isso aqui, gente, esse QR Code vai colocar vocês dentro de uma comunidade da AWS nacional de desenvolvedores e de startups. Então, você escaneando esse QR Code, quem quiser, você vai ficar dentro de um grupo do WhatsApp, esse grupo está formado por profissionais, investidores, startups, e desenvolvedores, profissionais que estão começando, gente que já está maduro, enfim, que utilizam a nuvem da AWS, é um padrão nacional, ok? Então, gera um network de eventos, de oportunidades muito grande. Quem quiser fazer parte, é só escanear aí o QR Code, Renato, estou aberto a perguntas, era isso. Muitíssimo obrigado, Juliano, temos algumas colocações aqui, a Gerda comentou sobre as ferramentas de machine learning, se elas são do tipo arrasta e solta, ou se a gente tem que usar código, como é que está a evolução da AWS nesse cenário? Bacana, enquanto eu vou respondendo, eu vou colocando ali no chat também os links do material, tá? Ok. Bom, pessoal, com relação às perguntas, hoje, alguma das ferramentas de machine learning, obrigado pela pergunta também, Gerda, algumas ferramentas você pode só arrastar e já pegar o código ali e colocar na sua aplicação, e conforme você vai personalizando, é importante que você pegue aquele código e coloque lá no seu framework ou lá na sua aplicação, então nem tudo está no drag drop ainda, nem tudo está nesse nível maduro de só arrastar e soltar, tem muita coisa que você, é claro, dependendo de como que você vai querer desenvolver e trabalhar, né? Então, vai depender da maturidade do seu projeto e de qual solução que você está utilizando. Temos uma outra pergunta também do professor Humberto, nosso companheiro aqui de Nenachá, de longo tempo, ele fala uma grande dor que a gente tem e a gente sente isso aqui também no Nenachá, migrar de sistemas legados para a nuvem, né? A gente está no on-premise aqui e a gente tem que levar isso para a nuvem e dá muita dor de cabeça e às vezes as empresas travam nesse processo. O que você tem de caminho para a gente passar de maneira menos dolorida por esse processo? Sendo on-premise, você pode, hoje existe o block, um serviço chamado o Block Store que ele consegue pegar, criar uma imagem do que está no seu data center e jogar lá dentro. do data center da AWS. Já puxa e joga lá via imagem. Ou então, você pode preparar o ambiente lá dentro da AWS e ter uma aplicação que eu não lembro o nome agora, mas se eu lembrar eu falo ainda. Mas eu tenho a documentação sobre isso, eu compartilho com vocês. E aí, ele puxa outras informações para ir populando o sistema lá na nuvem, vai sincronizando. Então, já tem solução para isso. O Block Store ajuda para isso também. É bom saber porque a gente apanha bastante, sofre bastante por essa migração, essa ferramenta aí deve ser uma mão na roda. Robinho, Maurício, vocês queriam comentar alguma coisa com o Juliano? Primeiro, agradecer a ele a participação. Eu acho que falta muito a gente tirar um pouco desse medo de ah, eu vou fazer isso, vou pagar mil dólares, vou fazer aquilo, acho que a gente tem um pouco de receio ainda de utilizar a nuvem como ferramenta, eu vejo muito isso. E a gente, quando a gente começa a utilizar e começa a buscar como que funciona mesmo de verdade, a gente começa a entender e começa a usar para o nosso benefício. Ele falou ali, por exemplo, se eu quero pagar em real, eu mudo para São Paulo. Bem, essa é uma informação que muita gente não tem e às vezes começa a fazer um processo ali por falta de conhecimento mesmo, fica um processo caro, mas eu acho que a gente ainda tem que perder um pouquinho desse medo, eu falo a nossa geração, os meninos não, os meninos já não, vamos usar, vamos usar, a gente eu acho que ainda tem esse receio ainda de migrar para a nuvem. Até comentei para o Renato, não Renatinho, vamos mudar o nosso alvo aqui para a nuvem e tal, vamos subir, aí ele não, vamos, ver, vamos pensar e tal, eu acho que falta mesmo a gente botar a mão na massa, a ferramenta hoje desenvolveu muito, se a gente pegar de 5 anos para cá, nossa, está quase arrasta e solta, desenvolveu muito, tem muita documentação, acho que é mais a gente perder um pouco esse receio de tentar, de usar mesmo. Muita coisa evoluiu sim, e vai de acordo com o tipo da ferramenta que vai ser utilizada. Na pergunta que o Renato fez, eu deixei ali no chat para vocês dos professores, os links, e tem o Cloud Migration, o Cloud Migration ajuda nessa questão de você ter o conteúdo no seu servidor local, e você quer migrar isso tudo para a nuvem, então ali tem uma documentação explicando direitinho como fazer isso de uma forma econômica também, porque o Block Store é um pouco mais caro, tem até uma ferramenta que a Amazon vai e coloca no seu data center, não é só via software, eles levam tipo uma ferramenta com uma caixa, com vários aparatos de segurança inclusive, para fazer essa transmissão, o Cloud Migration ajuda de uma forma mais econômica também, eu deixei o link aí, se vocês puderem compartilhar os outros links com os alunos, eu vou ficar agradecido. Vamos compartilhar aqui com o pessoal no YouTube, Juliano, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre aí, são três eventos já seguidos, além da participação em outras horas, alguns alunos aqui do curso, a Celine, o Gabriel, o Eric, que trabalha aqui conosco hoje na equipe de informática do Neraxá, todos eles participaram de ações que você organizou e executou pela AWS aqui em Araxá, então a gente fica muito feliz de ter você no nosso meio aqui, a gente espera que em breve você possa estar aqui na cidade de novo para a gente comer uns doces e conversar fiado de novo. Claro, manda abraço para o pessoal aí e pode fazer pelo menos uma pergunta para o pessoal ou Renato? Claro, manda ver. Pode. Bom, quem responder no chat aí rapidamente valendo 50 dólares da AWS, quem responder correto vai levar para usar na nuvem, ok? 50 dólares. É um crédito que você cria a conta e você vai ter os dólares lá para você usar até o final do ano. Enfim, quem colocar o nome de três ferramentas da nuvem que eu expliquei ganha. Nome de qualquer três ferramentas da nuvem da Amazon. Valendo. Pelo chat, quem responder primeiro correto. A gente tem que ficar quieto? Ô, professor Maurício, não me coloca na saia justa, cara. O nome de três ferramentas quaisquer da nuvem da AWS. Quem responder leva. temos mais um minuto que tem outro evento chegando, hein? Mandar um abraço aí para o professor Humberto. Bacana. Ninguém? Ninguém? Acho que o pessoal não está sabendo quanto está valendo o dólar, não. Não. Eu acho que eu vou ter que passar esse crédito para os professores. vamos, pessoal. Ó, o Elton? O Elton respondeu. Opa, realmente, o Elton respondeu. O SE2, Light Sale e o SE3. Beleza. Excelente. Obrigado pela participação. Professor Renato, eu posso encaminhar para você os créditos deles e você passa para ele? Pode rodar que eu faço. Pode não, é possível? Pode rodar que eu faço, sim. Pessoal, muitíssimo obrigado, Juliano, mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Tamo junto. Tomara que a gente conversa em breve e volte a falar sobre a AWS que tem sempre muita coisa nova para a gente. Sim, qualquer dúvida que o pessoal tiver, o professor Renato tem o meu contato, né, professor? Então, pode passar para o pessoal o e-mail, se precisarem, algum projeto, os outros professores também, qualquer coisa que precisarem. Maurício, fica tranquilo, Robson, está tudo certo, a gente se fala. Muito obrigado, Juliano, um abraço. Valeu. Pessoal, 8h45 começa a outra, daqui 10 minutinhos a gente vai falar com a Michelle, coordenadora de TI do Grupo Zema, com perfil socioeconômico, coisa boa aqui, perfil sócio, perfil profissional que ela espera na contratação de profissionais de TI. Vai ser um negócio muito legal para a gente, para as pessoas que estão entrando no mercado, estão querendo migrar para essa área, entender um pouquinho de como é que funciona a cabeça dos gestores e de como é que eles selecionam a mão de obra no mercado. Muito bom. Beleza? E eles estão lá, ó. Ah, WS forte. Um abraço, gente. Obrigado, Juliano, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.